Fui eu quem renunciou à vida Podes continuar a ocupar o meu lugar Vasos que não roubaste Fui eu quem renunciou à vida Podes continuar a ocupar o meu lugar Vasos que não roubaste Aí tendes o mundo todo para vós Para mim nada quero Para mim nada quero Nem riquezas, nem pobrezas Nem alegrias, nem tristezas Nem vida, nem morte Nada, nada Não sou, nunca fui Renuncio-me, protegi o zero Não sou, nunca fui Renuncio-me, protegi o zero E agora Vivei, cantai e chorai E agora Casai-vos, matai-vos, embriagai-vos E agora Tais malas aos pobres Nada, nada Nada me pode interessar Que eu não sou Não sou Atingi o zero Nada me pode interessar Que eu não sou Que eu não sou Atingi o zero E agora Atingi o zero Atingi o zero Atingi o zero Atingi o zero